Está aqui ao meu lado hoje o Dr. Wilton, que vai falar um pouquinho pra você sobre reprodução humana assistida. E a gente pensou nesse tema tão especial porque amanhã é dia das mães, então você que tem aquele sonho de ter o seu bebê, né, e não está conseguindo engravidar, hoje o Dr. Wilton vai explicar tudinho pra você. Bom dia, Dr. Wilton. Bom dia, eu agradeço o convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer estar na primeira vez nesse programa, no SBT, e essa oportunidade está esclarecendo à população alguns aspectos e curiosidades, talvez até sobre reprodução humana assistida. Realmente, em 15 anos de programa por você, 15 anos de um programa sobre saúde, é a primeira vez que eu tenho a honra e a satisfação de receber você aqui. Só que, primeira de muitas outras vezes. Muito obrigado. Bom, a clínica de vocês agora em julho completa 10 anos, é isso? Sim. Agora, dia 1º de julho, a clínica Reproduction vai completar 10 anos de tratamento em reprodução assistida pra Presidente Prudente e região. Então, nós somos um centro de reprodução humana assistida que, há 10 anos, trabalhamos com essa área aqui, em Presidente Prudente, atendendo pacientes desde a região de Aracatuba, região de Dracena, de Presidente Prudente, do Pontal, Mato Grosso do Sul, etc. E quantos bebês a clínica Reproduction já trouxe? Olha, foram bastante. Dá pra falar aí? Nós fizemos já uma contagem, mas a gente tá, como todo mês nasce crianças, nós já passamos, nesses 10 anos, de 3 centenas de crianças que nós conseguimos fazer o tratamento e trazer ao mundo. Quando seria o caso do casal procurar esse tipo de tratamento e quais os tratamentos? É assim, nós classificamos como infertilidade aqueles casais que, após um ano de relações sexuais, sem nenhum método contraceptivo, ou seja, sem evitar filhos, um ano o casal tentando filhos e não consegue, esse casal já deve procurar uma ajuda e nós sempre avaliamos o casal. Não avaliamos o homem, não avaliamos exclusivamente a mulher. Em reprodução humana, nós devemos sempre avaliar o casal em si. Mas quais são os tratamentos? Determinados casais, nós fazemos apenas tratamentos mais simples, como induções ovulatórias, acompanhamento de coito programado. Outros casais precisam fazer a inseminação artificial, que também é um método seminatural e de baixa complexidade. E muitos casais já nos procuram com indicação de fertilização in vitro ou de injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então, esses tratamentos, eles serão de acordo com o diagnóstico que nós fazemos da infertilidade desses casais. E o senhor poderia resumir um pouquinho cada um deles, o processo? Sim, claro. Assim, do ponto de vista de baixa complexidade, quando nós falamos em coito programado, seria aqueles casais que, teoricamente, têm fertilidade sem causa aparente, ou seja, não há alterações na mulher nem no homem, e que nós fazemos acompanhamento ultrassonográfico até falar a data adequada para ter a relação sexual. Outra técnica de baixa complexidade é a inseminação artificial, que consiste, a gente fala que é seminatural, porque consiste em dar baixa dosagem de hormônio para a mulher, ovular, normalmente mais do que um óvulo, dois ou três óvulos naquele ciclo. Quando nós estamos com os folículos prontos, nós damos um remédio para a liberação desses óvulos e pegamos o sêmen do esposo, capacitamos, processamos e já colocamos na entrada da tuba. Isso é inseminação, que é uma técnica de baixa complexidade. Mas nós fazemos, e a grande maioria dos pacientes que nos procuram, é para tratamento de alta complexidade, que consiste na fertilização in vitro clássica ou na injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é uma fertilização in vitro um pouco mais complexa, que exige, vamos dizer assim, do ponto de vista de materiais e equipamentos, uma alta complexidade do ponto de vista laboratorial. Doutor, e qual o percentual para isso dar certo? De um modo geral, na fertilização in vitro, as taxas de sucesso no mundo, e quando a gente fala taxa de sucesso, a gente fala taxa de sucesso global, que envolve desde mulheres jovens, que têm uma alta taxa de sucesso, até as mulheres mais velhas, que têm uma baixa taxa de sucesso. Então, esse índice global é em torno de 35%, chegando a 38% de chance de sucesso na fertilização in vitro. Isso é uma realidade do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, em todos os congressos que nós vamos, não muda, porque a medicina reprodutiva, nesses últimos 40 anos, desde o nascimento da Louise Brau, que foi em 1978, até agora ela evoluiu muito, talvez a ciência que mais evoluiu nos últimos 20 anos, com muita tecnologia. Mas nós passamos de índices super baixos, que era em torno de 10%, 12%, para hoje índices globais, em torno de 38%, 35%. Podendo, obviamente, em pacientes mais jovens, chegar a 50%, vamos dizer assim, de casos selecionados, talvez um pouco mais. Quantas vezes pode ser feita essa tentativa? Assim, na realidade, não há um número que impeça o casal de tentar quantas vezes ele deseja. Mas existe um, tem um trabalho científico que foi feito em 2012, de um grupo canadense e de um grupo alemão, que eles foram fazendo, escolheram 200 casais e foram tratando esses casais por várias vezes, até ver, esses casais infertos, obviamente, até ver o índice máximo que se conseguiria com os tratamentos desses casais. E o índice máximo chegou em 90%. Ou seja, mesmo casais que chegaram a fazer por 14 vezes, nem todos conseguiram, ou seja, pelo menos 10% não conseguirão, mesmo tentando inúmeras vezes. E tem um período que tem que ser respeitado entre uma tentativa e outra? Assim, quando nós falamos em indução ovulatória, por exemplo, para fazer o primeiro tratamento, o ideal é que se passe pelo menos um ciclo ou dois entre uma indução e outra nova indução. Agora, quando nós fazemos um tratamento, nós temos vários embriões viáveis, nós transferimos dois ou três embriões para aquela paciente. e se tiver uma negativa, ou seja, se ela não ficar grávida, ela tendo embriões congelados, ela pode tentar no mês seguinte ou no outro, não há nenhum impedimento nisso. E é um trabalho lindo, né? Eu imagino a alegria de vocês em ver a alegria que vocês proporcionam para essas mulheres. Eu costumo dizer assim, nosso trabalho é muito gratificante, porque depois as pessoas vão tirar foto com a gente, é bem legal. Só que eu costumo dizer que nós trabalhamos numa área que é igual um estádio de futebol cheio, que tem duas torcidas e aquela que vai sair campeã na final e aquela que vai sair derrotada, uma sai muito triste e outra muito feliz. Nós também ficamos tristes quando não conseguimos a gestação, mas também ficamos muito felizes com os resultados e poder proporcionar essa alegria. E se dá para tentar mais vezes, vamos tentar mais vezes, porque a esperança é a última que morre, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço.